Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje estarei colocando três peixes na minha quarentena. É isso aí galera, eu ganhei três peixes de um amigo e tô doido pra quarentenar eles o mais rápido possível para em seguida, tudo dando certo, inseri-los no bruto. Mas antes de eu mostrar esses peixinhos pra você, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e compartilhe o máximo que vocês puderem. Vamos com tudo! Então rapaziada, antes de eu mostrar os peixes pra vocês, essa aqui é a minha primeira quarentena, tá? Tá aí ó, meus três baiacu, tá? Que eu ganhei também, que eu adquiri. Um deles vai pro bruto e dois eu irei doar, beleza galera? Eles estão aí, estão indo muito bem, se alimentando, não apresentaram nenhum tipo de doença, graças a Deus, e nem irão apresentar. E agora, vamos para os três outros peixes que eu ganhei. Irei quarentená-los, tá? E depois, se tudo der certo, eu irei inseri-los no bruto. Galera, são esses peixinhos aí ó. Não sei se dá pra vocês reconhecerem bem, parece ser um parablênio, tá? Eu ganhei do amigo. Aquele outro ali ó, é conhecido como limpa-vidro de água salgada. E tem um outro que é menor ainda. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui agora, mas vou dar uma balança. Alá, 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 apareceu. Galera, esse peixinho parece uma cobrinha. Ele tava sabe aonde? Ele tava aqui ó. Ele tava aqui ó. Fora da água. Tô até com medo dele. Eu não consegui identificar ele, tá? Se vocês conseguirem identificar aí, vocês passem a informação pra mim via comentário. Olha que lindo esse limpa-vidro. Que lindo peixe. Ele tá com a guelra, com a nadadeira ali um pouco machucada, tá galera? Mas isso não há de ser nada de ruim não. E esse outro bleniozinho aí ó. Tá lindo, pequenininho. Agora o bruto né galera? É um aquário bruto. Então, vou fazer uma super alimentação pra esse time aí, tá? Alá, 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 como é que ele anda? Ele anda meio que se arrastando. Parece até um lagartinho. Estranho ele. Ganhei do amigo né? Cavalo dado é como diz o ditado. Não se olhe os dentes. Vamos correr. Eu tô doido pra colocar ele lá no aquário de quarentena. Alimentá-los. Esperar aí de 10 a 15 dias. Tá? Pra estar inserindo eles no bruto. Isso se tudo der certo. Valeu galera? Então vamos que vamos. Porque o outro aquário de quarentena não é esse. Ele tá lá em cima no meu terraço. Vamos com tudo. Então rapaziada, tá aí ó. Meu segundo aquário de quarentena. Vaidoso morador. É o dono do hotel. Tá? Já caiu uma chuvinha aí ó. Tá tudo bem molhado. Tempo ruim. Mas. Vamos seguir com os planos. Olha eles aí. Olha o trio parada dura aí. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Que é de praxe né? Vamos colocar um pouquinho de água. Só pra dar uma misturada. Olha o fogo esrolando. É gol do timão. Não sei qual é o timão. Mas é gol hein. Colocar mais um pouquinho de água aqui ó. Aí ó. Agora o que que eu vou fazer? Vou esperar só um pouquinho. Tá? E já vou inseri-los no seu hotel. Vamos que vamos hein galera. Rapaziada. Já se passaram cinco minutinhos. Tá? Vou começar a pegar os garotão aqui. Vamos ver aqui. Quem entrar primeiro vai. Ó. Um já veio. Ele faz a zona. Deixa ele acalmar. Não sei se vai acalmar não hein. Vamos que vamos. Ó. Nunca acalma. Não adianta. Aí ó. Olha a zona que eles fazem ó. Não tem jeito. Mas isso aí faz parte hein galera. Olha lá. Tá lá bonitão. Agora vamos pegar os outros. Não sei se eu vou conseguir pegar com a... Vou tentar pegar com a mão galera. Porque eles são muito pequenos tá. Vou de mão. Aí ó. Vou de mão. Tentar pegar esse aqui de mão. Ih rapaz. Vai ser até difícil. O que que eu vou fazer galera? Vou dar uma esvaziada no balde. Beleza? Deixa eu esvaziar o balde aqui pra poder ficar mais fácil. Pra retirar os bichinhos. Vamos que vamos. Rapaziada. Olha o que que eu falei pra vocês daquele peixe que fica grudado na lateral. Olha lá. Quietinho ó. Fora da água. Tô com medo disso hein. Mas. Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o limpa vidro aqui logo. Ih rapaz. Pior que ele tá grudado. Sabe o que que eu vou fazer galera? Deixa eu ver se eu consigo virar o balde. Pra ele vir junto com a água. Eu acho que... Vou ter que jogar essa água aqui galera. Vou ter que jogar essa água aqui junto. Não queria fazer isso. Mas. Vou ter que fazer ó. Ó. Ele vai de mergulho. Ó. De mergulho. Falei? Olha lá. Foi de mergulho. Olha lá galera. Já colou no vidro. É o limpa vidro. Olha ele aí. Já tá coladão no vidro. Deixa eu pegar esse outro animalzinho sinistro aqui galera. Pra jogar ele no aquário. Vai com a mão hein. Deixa eu tentar pegar ele aqui ó. Rapaz. Ele tá agarrado. Agora ele soltou. Difícil hein galera. Difícil hein. Não é molinho não. Ele tá agarrado. No fundo. Eu vou tentar uma outra forma aqui galera. Deixa eu tentar uma outra forma aqui de pegar ele. Então rapaziada. Eu tive que virar o balde. Então eu precisei das duas mãos. Olha ele lá. Ele é manchadinho. Ele é bonitinho galera. Aí ó. Eu acho que esse cara é o Parablenius hein. Olha o limpa vidro lá. Bonitão. Dá uma virada aqui agora. Caraca lá. Olha a parte de dentro do limpa vidro. Caraca. Muito maneiro galera. Muito maneiro. Aí ó. O Parablenius aí lindão. Eu acho que ele é um Parablenius galera. Vamos no outro aqui agora. Bem de pertinho. Pra gente tentar ver ele bem de perto. Eu não estou identificando essa espécie galera. Que eu ganhei. Enfim. Se vocês souberem. Deixem aí nos comentários. Valeu? É isso aí rapaziada. Então galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal. E compartilhar galera. Vocês sabem que isso é importante pro canal hein. Que que vocês acharam aí. Dos três peixes. Que eu ganhei. Olha lá. O pequenininho. Isso aí deve crescer né. Não sei. Se vocês conseguirem identificar aí. A espécie. Deixem aí nos comentários. Beleza galera. Então. Forte abraço pra todos vocês aí. Tá? Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui.